Bom dia, somos alunos do Instituto Municipal de Ensino de um Lavinho, conhecido como IMEA, no centro de Ilhéus. Estamos aqui gravando esse vídeo revoltados por conta que nós moramos no distrito de Laguna Encantada e quem sabe, e quem já veio pra cá sabe, que é ladeira, nós temos um transporte escolar, um ônibus escolar e o motorista, por vontade própria, não quer descer pra poder buscar a gente e levar pra escola. Ele quer que a gente suba todas as ladeiras, sete ladeiras, pra poder pegar a gente lá em cima. Não dá nem pra ver. Lá em cima, na entrada do retiro, entendeu? Quem é que vai acordar quatro horas da manhã pra poder andar na chuva. Estamos todos molhados aqui, os materiales tudo encharcado, todo mundo revoltado, com fome e chega lá e ainda tem falta. Sober, acho. E perder de ano, né? Perder de ano. Só no ano, elas duas perdem de ano. E aí, se não ficar faltando desse jeito, vai perder de ano por conta de quê? Por conta que o motorista não quer descer. A gente já foi na Seduc, já reclamamos sobre isso, na diretora, não resolveu nada, entendeu? Nós estamos tomando falta de qualquer jeito. Cinco faltas por dia nós estamos tomando, entendeu? Fomos até o meio da estrada, começou a chover forte, molhamos toda, ó, toda descabelada, toda molhada, com o sapato todo sujo de barro, entendeu? E o motorista não quer descer, porque não quer, não quer trabalhar, ainda quer receber o salário dele e não quer vir trazer a gente, ó. Todo mundo aqui revoltado tem mais, já desceram, já foram pra casa. Todo mundo molhado, né? Todo mundo molhado. Todo mundo molhado. Todo mundo molhado. A merenda, não tem merenda, nem biscoito seco não tem merenda, entendeu? Deram aquelas, como é o nome? Aquelas cestas lá, que, mini cesta que tinha o quê? Farinha, fubá de trigo, não sei o quê lá, não sei o quê. Né? Nem o saco de leite deu pra poder fazer o negócio. Mas o que importa é agora, né? Pois é, e aí, o que é que vai resolver nós quebrando a janela do ônibus, queimando o ônibus? Porque só resolve assim. Só resolve assim, entendeu? Protesto, né? Se os alunos forem reclamar, acham que é chato, que é isso, que é aquilo. Amanhã a gente vai na secretaria de novo. E enquanto não resolver, nós vai. Nós vai faltar aula assim, nós vai ficar na secretaria todo dia lá reclamando, até resolver esse caso desse ônibus. Porque nós já ficamos sabendo que o motorista não quer trabalhar pra linha da Lagoa Encantada e fica fazendo isso com a gente, entendeu? Aí, ó, nós ficamos aqui no meio da estrada, passa carro, atropela um, ó, no meio dos matos. Vem homem, quer estrupar a gente. Cobra, que eu já vi, já cobra. É, comandam-me caranguejeira. Nós vimos duas. E aí, o que acontece? Morde a gente, mate aí. Aí, morte eles, não vai ter. Não vai resolver nada, né? Pois é. Tamo gravando esse vídeo aqui com revolta e eu espero que isso melhore. Porque é só...